Esqueça, rapaz! Então a gente vai para o campeonato português, um lugar que você gosta muito, Alain. Campeonato português. Portugal. Jogo do Sporting. E estamos na semana de bacalhau, né, pai? Vamos para o jogo do Sporting, que joga amanhã contra o Casa Pia. Vamos lá, jogador! A gente tem aqui o mercado na Bet Nacional, você que não conhece ainda a casa, né? Primeiro marcador vem primeiro, último marcador vem depois. E para marcar a qualquer altura, marcar a qualquer momento, está aqui, ó. É o último mercado que tem aí em jogador. E a gente vai aonde? No Marcos Edwards. O Marcos Edwards tem 10 gols e 9 assistências na temporada, né? É o jogador do Sporting, é o Camisa 10. O Casa Pia tomou 10 gols nos últimos 5 jogos, então tem uma média de 2 gols por jogo nas últimas partidas, que é interessante, né? É um time que está tomando muitos gols nos últimos jogos. E o Sporting, ao contrário, marcou 10 gols nos últimos 5 jogos, então é um time que tem uma média também de 2 gols marcados por jogo. A gente vai mandar nesse cara que participa muito de gols, tem uma probabilidade muito grande de fazer gol. Ele está perto, né? Ou está finalizando ou está dando assistência. Então, é uma chance boa para a cotação que a gente tem aqui, ó. O Marcos Edwards, 2,62, estava 3,20 quando eu olhei ontem de noite. Deu uma caída, mas tudo bem. 2,62 é a nossa primeira perna aqui do Combo da Forla. Premier League. O Liverpool já não é mais o mesmo nessa temporada, né? Está passando maus bocados. Oitavo colocado lá na Premier League. O Arsenal, por outro lado, está voando na competição. Tem tudo aí para conquistar seu título. Depois de muitos anos, acho que depois de 20 anos, o Arsenal pode conquistar seu título. Então, não quer deixar escapar. É um time que realmente vem muito bem na competição. Eu vou usar um pouquinho, né? Porque é o Combo da Forla. Então, a gente vai buscar algo que pode acontecer, mesmo que seja um pouquinho difícil. Eu vou para o Arsenal marcar dois gols nessa partida. Eu acho que é uma tendência muito forte de over-gols. Eu imagino aí um 2x2, um 3x2. Homem é corajoso, né? Vamos para cima, porque o Arsenal vai fazer aí, no mínimo, dois gols na partida. Então, tem aqui, ó. Gols. Isso. Total por equipe. Aí tem o Liverpool aqui, ó, para fazer mais de dois gols. 2x12, mas a gente não quer isso. A gente quer o Arsenal para fazer. Está 2,05. Arsenal, mais de meio gol, 1,22. Mais de um gol e meio, 2,05. Está feita a aposta aqui do Alain. Já fomos para uma odd 5,37. Fechar esse combinho da forra no jogo do Inter-Miami hoje. O Inter-Miami joga em casa. E eu quero pegar um golzinho. Um grande abraço para o Leozinho. Anny Time do Iosef Martínez. O Iosef Martínez ainda não fez gol pelo Inter-Miami. Quer muito quebrar essa seca aí. Foi a grande contratação do Inter-Miami. Major League Stop. Foi a grande contratação do Inter-Miami para essa temporada agora. E tem tudo para poder fazer gol hoje. Jogando em casa. Tornado lá. O Iosef Martínez sempre foi artilheiro no Atlântico United. Vai querer fazer gol hoje nessa partida em casa. Então está aqui, ó. Iosef Martínez. Odd 3,01. É a dica do gol do raio. E eu vou dizer que ele não é presidente do México mais nada. É presidente dos Estados Unidos. O homem mandou o MLS duas vezes no programa, meu irmão. É o presidente da América. É o presidente da América. É, rapaz. O Biden é você? Não, é o gol do raio. Parece pra caramba. 16 a odd aqui do nosso combo, hein. Marcos Edwards para fazer um gol. A qualquer altura. Ah, se não. Para marcar pelo menos dois gols contra o Liverpool. E o Iosef Martínez para marcar qualquer altura no Inter-Miami contra o Dallas. Então, é dica. Três dicas aqui do Combo da Forra. E a gente vai colocar 10 reais. Já pode gastar os 150. Oi? Como é? Já pode gastar os 150 já. É.